Começou muito bem a CPI, a gente tem que tratar com a maior seriedade toda e qualquer denúncia acerca de manipulação de resultado no esporte. É lógico que o futebol, de todas as modalidades, é aquela que tem maior adesão, mas é verdade, a manipulação de resultados está em todo o mundo. Em 2009, o campeonato da UEFA foi severamente influenciado por manipulação de resultados de apostas esportivas naquela época. A gente está falando de 15 anos atrás, na época até escrevi um artigo chamado O Azar do Futebol, justamente atentando a isso. 15 anos depois, com a regularização, a regulamentação das apostas no Brasil, é lógico que o Brasil tem que estar preocupado, é o país do futebol, é a maior paixão nacional e, de fato, há grupos, e geralmente, é bom que se diga, casas de apostas geralmente são vítimas desses grupos que manipulam resultado, clubes geralmente são vítimas, campeonatos, confederações são vítimas, geralmente. Geralmente, a manipulação de apostas está situada nas relações de atletas e da arbitragem, isso no mundo inteiro. Então, a partir do momento em que há uma denúncia grave de uma pessoa que merece todo o respeito, que está investindo no nosso país, através da SAF, até que eu fui relator da SAF aqui no Senado, aprovei, que está transformando o futebol brasileiro e está trazendo outros instrumentos para que seja possível monitorar esse tipo de manipulação. Não sei se o beneficiário é aposta, é um clube, é algum outro interesse, mas o que o John Textor trouxe ontem e vem tentando apresentar a CBF, a OSTJD, e já entregou, inclusive, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público, é muito grave. Ainda que ele tivesse 100% errado, já seria muito grave, porque a gente tem que investigar toda a denúncia, não pode assassinar o mensageiro, senão a gente não recebe mais denúncias. E o que ele traz, trouxe ontem, inclusive, na sessão secreta, que seguiu a essa que vocês assistem, que foi a audiência aberta, foram provas em que há um embasamento técnico delas, sobre o comportamento de atletas. Eu sou reticente e disse isso, inclusive, com relação a avaliar comportamento de atletas, mais o comportamento individual. No caso, ele trouxe lances em que 3, 4 atletas tiveram um comportamento atípico. E o mais grave de tudo foi saber que a imagem do VAR, em uma determinada partida, que foi transmitida para o árbitro, lá em campo, essa imagem foi editada. Uma das imagens das câmeras foi subtraída, e isso influenciou na decisão da arbitragem, porque era determinante para a decisão do árbitro. E foi uma partida que teve um resultado, que tinha um resultado de disputa, e um lance capital daquele jogo. Muito grave, tem que ser levado a sério, tem que investigar com os instrumentos, e ainda não são muitos, a própria CPI pode estimular outros instrumentos necessários, como foi feito na Europa depois desse caso de 2009. Senador, um prazer falar com você. com o senhor aqui no Brasil agora. O senhor fala dessa questão de outros instrumentos que podem sair da CPI. Ontem o senhor questionou, durante o colegiado, por que a CBF não teria feito nenhuma investigação a partir desses indícios que foram apresentados por texto à própria CBF. E aí o senhor traz esse algo a mais, que a própria CPI pode contribuir, entregar ali parâmetros para melhorar essa transparência no futebol, que é, sem dúvida, uma paixão nacional. Que outros instrumentos podem ser sugeridos a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito? Na discussão da Lei das Apostas, eu tentei, inclusive, conversando com o Ministério da Economia, criar um capítulo que criasse uma força-tarefa, um grupamento tático para a Polícia Federal. O Ministério Público Federal tem que estar equipado para isso. na discussão da Lei das Apostas, isso ficou no campo do recurso. Então, vamos mandar um recurso para a Polícia Federal, para o Ministério Público. E, na verdade, o que a gente tem que saber, o que o Ministério Público Federal, o que a Polícia Federal, construíram, criaram, desde a aprovação da Lei das Apostas, para poder monitorar esses resultados. Porque é assim que acontece no mundo inteiro. São grupos táticos, especializados, que acompanham não só a aposta, mas acompanham e têm outros poderes para a convocação, para a intimação, para a tomada de depoimento. Coisa que, por exemplo, o STJD, onde eu militei, o Tribunal Desportivo, que é o tribunal da CBF, ele não tem muitos desses meios. A gente viu agora, em Goiás, o último caso mais recente, recente mesmo, que revelou uma grande rede de manipulação, e, nesse caso, era ligado a atletas que estavam fraudando resultados de partida. Quem foi preponderante, determinante para isso, foi o Ministério Público. Agora, me espanta realmente a CBF ter acesso a esse material que nós tivemos, e, ao contrário, em vez de investigar, acusar o mensageiro, isso inibe, inclusive, que outras pessoas denunciem. A CPI vai tratar toda a denúncia com a seriedade que deve ter, e qualquer pessoa que queira fazer uma denúncia, mas que, lógico, tenha embasamento, tenha conteúdo, como foi mostrado ontem, a gente vai a fundo, porque é isso que o esporte tem que fazer. Quem preza pela integridade esportiva, e, no caso do futebol, é a CBF, não pode relegar, relevar essas evidências. Eu até disse ao Textor, mas a maioria delas não são provas, são indícios muito fortes que cabem, aí sim, a quem tem hoje os instrumentos, Polícia Federal, Ministério Público, apurar. Agora, o caso do VAR é material. A CBF vai ter que se explicar a respeito. Senador, há alguma expectativa de convocar nomes da CBF para serem ouvidos na CPI? É, a gente não pode fulanizar essa discussão, Yasmin. Na verdade, o Brasil está tendo que se adaptar com o carro andando a uma lei de apostas e a esse fenômeno, que é mundial, não é do Brasil, de manipulação. A própria CBF, eu entendo, talvez ela não tenha tido tempo ou a preocupação ainda em criar esses mecanismos, um acordo de cooperação, por exemplo, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal. É isso que a gente vai querer saber e vai poder, inclusive, sugerir dentro do âmbito da CPI.